Música Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou contar a parte 2 da história do Lanterna Verde, Raul Jordan Então, chega de enrolação e vamos lá Ah, e gente, o Android vai usar o mesmo desenho que ele fez da parte 1, entenderam? Nesse caso você não assistiu a parte 1, assista Tá legal Tudo bem, a história que eu agora vou contar é após a Guerra dos Lanternas Verdes O Sinestro vai atrás do Raul Jordan querendo ajuda pra libertar os habitantes de Corugá que foram escravizados pela tropa Sinestro Já contei a história não É, é um pouco contraditório porque ele queria se redimir dos pecados e o Raul Jordan ele ainda estava tentando se acostumar com a falência financeira e que ele não é mais membro dos Lanternas Verdes devido a certa coisa Resumindo, a vida dele está uma hosta É Então, ele luta com alguns membros da tropa pra conseguir libertar E aí então o Sinestro ele pretende fazer isso aqui de plano Ele pretende fazer com que Raul Jordan desligue a bateria central dos Lanternas Amarelos enquanto ele luta com os membros de sua tropa Então, o plano foi difícil, mas finalmente deu certo Os habitantes de Corugá mentiram e foram salvos Então tá E o Raul Jordan ele chegou a Corugá graças a um anel que o Sinestro deu pra ele Então ele pega de volta no final da missão, porém ele afirma que Raul ainda é útil, então ele lhe dá o anel Então, ele fala com que Raul Jordan o obedeça, senão a vida de Carol será roubada E então o Furioso ele começa a lutar até que a tropa índigo se interpõe contra a batalha E teletransporta eles, alegando que Sinestro Perdão, ele só teletransporta o Sinestro Alegando que foi o maior erro dos guardiões terem readmitido o Sinestro Bom, Raul Jordan ele vai até o planeta dos índigos, Noc E está nocauteado e preso, então foi um Noccaute Então, por fim, na cela ele descobre que os índigos estão passando por problemas e estão sendo corrompidos Ao ver que Mão Negra agora de alguma forma é regenerado Que contou que os índigos o forçaram a renascer e fariam o mesmo com Sinestro Raul Jordan consegue se libertar Então, ele encontra uma estátua de Abinsur que é revelado que Abinsur é o fundador da tropa e é o salvador Então, na história, o Abinsur é índio É, então tá Então, é capturado pelos índigos, mas Sinestro que foi ressuscitado, renascido, perdão Mas ele consegue se libertar e se esconde na selva, até encontrar com um índigo que tem a maior cara de sábio da floresta Que seu nome era Nátromo, que revelou Que é meio que o fim da floresta que você encontra em cor de fadas É, então aí ele contou tudo sobre Abinsur e seu principal inimigo, a Índigo 1 Então, ele não gosta Então, eles encontram a bateria central e destroem Depois reconstroem E aí, então, o índigo 1, agora com a consciência retomada, liberta os dois E faz com que Hal Jordan prometa a ela que não vai deixar que Sinestro desista de combater seus pecados e sua rendição Então tá, foi isso que aconteceu Então, aconteceu uma terrível coisa Nátromo faz Hal Jordan Então tá, mas depois Nátromo faz com que Hal Jordan fique com um anel Com o poder total do anel que foi privado por causa do Sinestro E o anel de Sinestro Logo em seguida Seguida A Índigo 1 A Índigo 1 Transporta Hal Jordan para Corucá Onde Sinestro guarda o livro negro E pretendia descobrir os seus segredos Pra poder descobrir o segredo que os guardiões estavam tentando substituir a tropa dos Lanternas Verdes Quando Mão Negra acabou por se libertar do controle dos índigos E estava ali para lutar contra Hal Jordan E acabou transportando eles para onde seria a Batalha Tripla Então os guardiões chegam e ordenam que Mão Negra mate Mate-os Então Mão Negra cria um vácuo pra poder mandá-los pra Zona Morta Então da Zona Morta Que é meio que a área das Lanternas Negras pra quem não saiba É Aí então Antes de serem puxados para a Zona Morta onde encontraram Tomahair Eles juntaram seus anéis pra poder encontrar Para que quem encontrasse a mensagem Então tá E aí foi encontrada a mensagem Um Lanterna Verde Terraco chamado É O nome dele era James Bass Eu acho que é simples pronunciar aqui Ele encontra a mensagem Passa pelo portal Porém eu não vou entrar em detalhes Ele consegue sair Sinesto sai com ele Então O Hal Jordan Ele tem o plano de Pular de um precipício Assim ele vai voltar como Lanterna Negro E como Lanterna Negro Ele volta à vida Depois de se tornar Lanterna Negro Mas Tomahair fala que o plano pode falhar E que também É Ele não pode nem voltar Porque o anel pode ser muito forte Porém Os habitantes de Kurukah São mandados imediatamente para o local Então Hal Jordan não tem escolha E pula do precipício Seu plano funciona Ele sai da dimensão como Lanterna Negro E então Ele acaba tirando o anel De mão negra Que acabou por ser desintegrado Porém Existe uma Entidade muito maior E um problema muito maior O primeiro Lanterna Que acabou por invadir a mente De Hal Jordan Pegando-lhe uma Imagem mais nova Para poder Ficar mais forte E se alimentou dos medos Dos Lanternas Então Sinestro acaba se tornando O hospedeiro de Paralaxe Com o qual acabou por Dominá-lo perfeitamente E começa a arrancar De pouco em pouco As Entranhas E o poder do Primeiro Lanterna Porém Ele falha Hal Jordan volta imediatamente Para a zona morta Lá ele encontra Seu falecido pai Com o qual Tem uma breve conversa Então Ele chega na bateria central E liberta Necron Que por fim Consegue matar O primeiro Lanterna Nossa Não Irado E ele ainda consegue Voltar a vida Então Hal Jordan descobre Que Sinestro Está atrás dos guardiões E tenta convencê-los A não matá-los Então Sinestro Furioso Luta contra Hal Jordan Porém A batalha se encerra Com os dois Perguntando uma coisa A outra Como por exemplo Sinestro pergunta A Hal Jordan O que significou Todas aquelas missões Hal pergunta Se eles ainda São amigos E Sinestro Responde Que eles serão Sempre Amigos E aí Ele vai embora Então Ele Tenta Então ele tenta Recomeçar de novo Com Carol Ferris E Sinestro Está destinado A se livrar Para sempre De Paralaxe Então É isso mesmo Então Hal Jordan Após derrotar O primeiro Lanterna Ele tenta Como é que eu posso dizer Voltar com Carol Porém Ela não volta Porque o relacionamento Dez pode ficar Conturbados E eles podem até Ter problemas De voltar Então O Hal Jordan Ele é invocado Para ir de volta Onde os Guardiões Templários Que substituem os Guardiões Do Universo Sor E aí Eles o Liderar Colocaram como líder Da tropa Dos Lanternas Verdes E tinha como objetivo Trazer mais Recrutas Para a tropa Quando Larfleece E seus Lanternas Laranjas Atacam E querem roubar Os Tesouros De Oa Então Hal Jordan Ele consegue Com a ajuda De Santo Andarilho E uma Safira Estrela Derrotar Larfleece No entanto A Safira Estrela Acabou morrendo E aí então Essa Safira Estrela Teve como sucessora Uma prisioneira Que seduziu um guarda E a matou Quer dizer Ou matou Não a matou Ela ficou viva Então O Hal Jordan Ele fica enfurecido Consigo mesmo E vai atrás Da salienígena Porém ela Vence usando o amor Dele Que ele tem Por Carol Então Ele foge Então aí O que acontece Em seguida Foi que Ela acabou Por usar Uma fera Para Atacar Hal Jordan E os demais Que estavam Com ele Sem falar De que Ou estava sendo Atacada pelo relíquia Que roubou A energia Da bateria E Ou teria sido Destruída Se Jordan Se Jordan Não tivesse Acoplado O poder Da bateria Em Mogul O planeta Logo Hal Discutiu Sobre usar O espectro Emocional E retirar O anel Daqueles Que não Faziam O uso Digno Do Seu poder Hal e Clodd Lutam Com a prisioneira Porém Evocam Todo Quer dizer Ela invocou Todo mundo Do planeta Dela Mas Felizmente A tropa Foi invocada Para poder Lutar Contra Ela Então Em troca Os Habitantes Se sacrificaram No lugar Dela Para não Ser presa Então Hal Jordan Confiscou O anel Desta Tal Prisioneira Mas Isso Era Uma Armadilha Pois Eles Nocautearam Hal Jordan E Fizeram Com que Um Duar Lianos Passasse Por Hal Jordan Que Transmitisse Uma Mensagem Para Todos Do Planeta Quando Hal Jordan Acorda E Tenta Explicar O 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 Então Eles Começam A Lutar Lutar E Lutar Até Que Eles Conseguem Incluir Mais E Mais Cadentes E Um Deles Incluia Kara Zorel A prima Do Superman Que No momento Estava Como Lanterna Vermelho E O Único Jeito De Purificar Um Lanterna Vermelho Seria Usar Um Lanterna Azul Então Ele Contata Ao Santandarilho Que Os Ajude A Purificar A Prima De Superman Porém Santandarilho Não Pode Por Simplesmente Ter Perdido A Esperança Então Eu posso Falar uma curiosidade Capitão Elas são Primas Na Série Do Lanterna Verge É Mostrado Que Lanterna Azul De Verdade Purificam Vermelhos Quando Lanterna Azul Purificam Racers Lembra Nossa É Bem Lembrado Então Tá Ah Então O Hal Jordan Comunica Se Com A Atual Líder Dos Lanternas Vermelhos Que Não Era Mais O Atroz To Zero Gil Gardner Que O Setor 200 Não Foi 2814 Deveria Ser Policiado Por No Minimum Lanterna Verde Hum Curioso Não Então O Hal Jordan Encontra-se Com O Irmão E Se Despede Voltando Imediatamente Para O Mogul Então O Hal Jordan Pega uma equipe De Lanternas Para Poder Ajudar A Invadir Os Planetas Que Foram Os Planetas Gontlein E Cundia Em que Gontlein Ele Destruiu Uma nave Eles destruíram Uma nave E Também Acabaram Por Destruir O Estoque De Armas Já Em que Um Dia Houve Uma Negociação Que Foi Negada E Hal Jordan Ele Foi Obrigado A Lutar Com Baku Sem Usar O Seu Anel Pois Era Questão De Tradição Então Hal Jordan Não Vence Ninguém Salva Ele Deixando Para Que Ele Morresse Curioso Então Ele Pega Uma Nave Para Ser Desmontada E Ser Revelado Como É Que Ela Funcionava Olá Galera Só Uma Coisa Rápida Parece Que A História Vai Ter Que Ficar Para Uma Parte 3 Então Eu Digo Se inscreve No Canal Compartilhe O Víde Comenta De Like De Suggestões Do Que Você Quer Ver De Seu Like Também Não Se